Quando estamos aqui, pertencemos a uma família só, que é a família Palmeiras. Todo técnico joga o Libertadores, é um jogo diferente, é um Copa diferente. A única coisa que eu exijo é o melhor que cada um pode dar. O que eles querem, e quando querem, só um pouquinho de ajuda, eles conseguem. E esses jogadores, eu não sei quais são os limites deles. Eu quero aquela torcida dando um calor muito grande no nosso aniversário. É uma força que é difícil de explicar, mas que se sente. E eles chantam isso dentro de campo.